Salve, salve rapaziada, meu nome é Thiago Cruz, estamos aqui na Escola Livre de Paraquedismo, em Boitú, com a Centro Nacional de Paraquedismo. Estou com a nossa amiga aqui, ela está perdida, a Regina, cadê ela? Vamos atrás dela, está comemorando já com os amigos aqui. Aí Regina, Regina com os amigos, legal. E aí Regina, de quem foi a ideia de fazer esse saldo? Bom, a ideia eu acho que foi minha, né? Eu que trouxe a galera aí. Trouxe todo mundo. O Borges, Adri, Roberto, Alexandre e o povo aqui para assistir. Ah, faz aí pessoal, tudo bem? Regina, nossa história é mais ou menos assim, nós vamos a 12 mil pés, vamos fazer 45 segundos cada dia, já 200 km por hora. Vai encarar? Estamos dentro. Olha, é um sonho da Regina desde criança, então vamos realizar com o maior prazer. Vamos que vamos. Céu azul, paraquedas, passando. Vamos que vamos, vamos lá. Vamos realizar esse sonho. Vamos, né? Vamos, né? Uhul, haê! Uhul, haê! Decolou, agora não tem mais jeito, hein? Agora tem como voltar, galera! Aê! Aê! Estamos em nós, mais ou menos na metade do caminho, o que está alto. O coração está começando a bater forte agora. Agora está começando a cair a ficha. Isso é importante, porque a gente tem que saber que está vivo. Agradecer, papai do céu, pela oportunidade e pelo professor 10 aqui. Vamos lá! Pelo dinheiro da livre. Pelo dinheiro da livre, vamos realizar o sonho da nossa amiga, porque vai ser o maior prazer. Aproveite o mais que motiva a sua ensaia no céu. Pelo dinheiro da livre, vamos realizar o sonho da nossa amiga, porque vai ser o maior prazer. Aproveite o mais que motiva a sua ensaia no céu. Agora nós vamos, hein? Agora não tem falta. Isso aí é pra você, meu pai e minha mãe. Vamos que vai! Só tem doido aqui dentro do avião, velho. O maior é nosso comandante. Meus amigos que ficaram em Campinas, esse sol é pra vocês também, que não puderam vir aqui. Perderam! Eu tinha que ser a última, né? Eu tinha que ser a última, né? Eu tinha que ser a última, eu tinha que ser a última. Eu tinha que ser a última, né? Ai, meu Deus! Nós não, acabou. Você pode dar claro. Lá da frente, você vai lá pra lá, Lá atrás, não, não tira nada. Não tem. É lá da frente. Tchau, tchau Tchau, tchau Muito bom, muito bom Respira, pode baixar o óculos pro pescoço se quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amém Amém, obrigado você Parabéns, é isso aí A escola que anda ali trazendo emoção pra minha amiga Tá bom? Um beijo Parabéns Valeu Tchau, tchau